Oi gente, tudo bem com vocês? E aí galerinha, beleza? Meu nome é Agne. Meu nome é Guilherme. E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo na Bélgica. Bom gente, hoje vamos mostrar pra vocês aqui um vlog, né? Da gente, dia de folga, dia de resolver burocracias. Exatamente, já fomos ali, né? Já resolvemos. A burocracia é uma fila grande. E vamos mostrar pra vocês um pouquinho aqui da cidade. Bom gente, tem ali, ó. Tem ali o que amor? Nem sei o que é aquilo. Enfim, tem ali, ó. Bom, eu vou mostrando pra vocês. Vocês vão vendo aí. A ruazinha de subidão. É, tem uma igreja linda ali, gente. Vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos mostrar, vamos mostrar. Ali gente, olha que lindo, ó. Que igreja linda. Uau. Bom gente, já resolvemos as nossas burocracias. Então agora a gente veio aqui pra poder gravar vídeo pra vocês. Temos aqui resolver. E agora que a gente já fez essa parte. Como hoje é um dia de folga. E é dia de semana, tá vendo? Tá mais tranquilo. É de manhã cedo, gente. Acho que é por volta das 11 da manhã. Isso. E os carros, gente. Estão sempre assim, ó. Com a bandeira da Bélgica. Ali, ó. Com bandeirinha, ó. Tem outro carro ali com bandeirinha também, ó. Porque tá tendo jogo. É. Entendeu? Então tem muita gente aí torcendo, vibrando pela Bélgica. Colocando bandeira no quintal, na varanda. É. A gente já sabe quando esse vídeo vai ao ar. A gente já vai ter até acabado. Aí gente, olha que coisa linda. Olha só. Linda mesmo. Muito bonito, né? Coloca aí nos comentários, gente. Olha só o tamanho. Vamos tentar ver ela de frente ali. É. Vou filmar ali de frente pra vocês verem. Aproveitar que tá esse dia maravilhoso. Esse solzão. Olha que bonitinha essas ruazinhas, gente. Acho uma gracinha aqui. É. A cidade, né? Em si, né? Encanta, né? Muito bonitinha. Muito organizadinha. Não tem lixo no chão. Faixa de pedestre. Você passa. Os carros param. Todo mundo educado. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui desse ângulo. A gente vai atravessar ali pro outro lado. Vamos lá na faixa, amor? Pra gente não virar extrato de tomate. Mostrar a frente ali, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá na faixa. Vamos fazer tudo corretamente. Mostra a igreja aqui da frente. Isso. Vamos lá, amor. Vamos atravessar. Olha aqui, gente. Tem um relógio lá bonitão também, ó. Olha o solzinho colaborando com o vídeo. É. O sol aí ajudando a gente, né? A imagem mais bonita, né, gente? E vamos que vamos. Vamos continuar aqui gravando. Tem algumas bandeiras ali, da União Europeia, da Bélgica, França. A gente também não conhece muito, né, amor, pra cá. É. Aqui é já mais o centro, né? E a gente não conhece muito pra cá. Bom, a gente tá em busca de um caixa eletrônico, gente. É, vamos ter que procurar um caixa eletrônico. Porque a gente não tem o passe do ônibus, né? Então a gente tem que pagar no dinheiro. Pois é. E geralmente eles não têm troco. Então a gente tá procurando aqui na cidade um caixa eletrônico. Vamos ver se a gente encontra. A gente tem um cartãozinho de aproximação, mas não tá funcionando lá no ônibus. Estranho até. Estamos mais perdidos que cachorro em dia de mudança, né? Mais perdidos que cego em tiroteio. Mas é bom que a gente conhece. É, a gente tava indo pra aquela rua, enfim, não encontramos nada. A gente não sabe onde tá. Aí resolvemos virar pra cá. Mas olha só o encanto dessa rua ali, gente. Olha que gracinha ali, aquelas flores. Vou tentar dar um zoom. Ali, ó. Vocês já sabem onde nós estamos morando. Tem vídeo no canal. Já explicamos pra vocês por que a gente tá aqui. Porque... Se você perdeu esse vídeo, assista. Se você perdeu esse vídeo, por favor assista lá que você vai entender. A questão de custo de vida, burocracia. Entendeu? E claro, não estamos incentivando ninguém a vir pra cá. Só estamos contando as nossas experiências. O que a gente tá achando daqui. Estamos no verão, tá gente? Deixar bem claro. É um verão sem vergonha, né? É aquele sol, mas é um vento gelado. É, e eu vim toda iludida de t-shirt aqui, né? É. Guilherme também. E você aí que tá em Portugal aí, que você acha que no inverno é frio. Você não sabe de nada, inocente. Vem pra cá que tu vai descobrir o que é frio. Olha aqui que bonitinho, ó. Ai, que gracinha, né? Hum, tem um lugar de comer batata frita ali, ó. E é, ó. Batata frita é com a gente mesmo. Ontem mesmo a gente comeu, né amor? Sim, mas a gente comeu em casa. É, ó. Os gordinhos daqui da cidade. Aí, gente. Tem uns doces aqui, ó. Hum, o Eiffel. Pra quem não sabe, é muito comum aqui na Bélgica, tá? Todo mundo come o Eiffel. Os belgas amam. E eu também, tá gente? Sou brasileiro, eu amo o Eiffel. Eu tô sempre comprando o Eiffel. O gordinho aqui, gente, sempre tá comendo o Eiffel. Olha aqui, ó. Desse ângulo aqui, ó. Olha só que bonitinho. Vou atravessar aqui a rua. Espero que não passe nenhum carro aqui pra me atropelar. Que de vez em quando tem que tá ligado, gente. A gente passa pela faixa, mas tem gente que vem correndo de carro que... Nossa, tem gente que me desmulta também aqui, misericórdia. É, até assusta. É aquilo, né? A maioria das pessoas são educadas, mas sempre tem um ou outro, né, gente? Infelizmente. O que você acha da gente voltar e procurar pra outra rua? É, não tô vendo caixa eletrônico nenhum aqui. Não pra lá, Jornal. Viemos até aqui à toa. Mas tá bom. Não, né? Conteúdo pra vocês. É, mas vamos continuar procurando. Vamos lá, vamos lá. É bom que vocês vão conhecer na cidade junto com a gente, né? É, tudo é primeira impressão, tá, gente? É. Tudo é pra gente. Nós moramos aqui, mas a gente não tá acostumado a vir pra esse lado, não, gente. É. Sendo bem sincero. A gente não mora no tão centrinho assim, não. Olha aí a Agne subindo a escada. É, vai, vai ser de thumb pro canal. Vai, amor. E aí, ó. Ficou top, ó. Tem uma abelha aqui. Ué, tu vai por aí por cima? Eu vou. Ah, não. Vou por aqui por baixo. Cadê? Pegou aquela senhora das plantas. É mesmo, né? Chegou a idade já. Aí, gente, ó. Tem um beco aí. O que é isso aí, amor? Quer se arriscar aí? Acho que é lá pra rua da escola, né? Que é lá do outro lado. Não tem nada a perder mesmo, né? É. Se fosse no Rio de Janeiro, gente, agora... Duvido que eu ia entrar aqui. Falar que nos comentários vocês entrariam ou não? É, sai pra lá, filhão. Duvido que eu ia entrar nesse beco aqui no Rio de Janeiro. É. Já ia passar agora um cara, ó. Perdeu, perdeu. Bom, nem fedendo xixi tá, tá? É. Não tá. Eu sei que muita gente deve pensar, né? Um bequinho, né? Tem gente aqui fazendo xixi nos bequinhos. Mas, pelo menos, o cheiro não tem. Pelo menos, né? É, pois é. Nossa, tem um barulho estranho. Não sei nem o que que é isso. Não sei se o pessoal do vídeo aí tá conseguindo... Olha, um barulho estranho pra caramba. É, um interfone. É um interfone aqui da mulher que tá ruim. Viu? Rua da escola. Ih, o menino tá esperto. Aí, ó. Agora, vamos passar um banco. Ali, ó. Sempre tem, ó. Quando tá próximo de uma escola. Um lápis. Um urso. Alguma coisa assim, animadinha. Pra mostrar que é uma escola, né? Então, os carros têm que passar 30 por hora. E sempre tem uma câmera, né amor? Sim, gente. Pra poder vigiar, né? Porque tem pessoas de má intenção, né? Em todo lugar. Então, eles botam sempre uma câmera. Isso. Fora dos portões. Não, uma câmera pra controlar também o trânsito. Sim, do trânsito. Mas eu tô falando de dentro da escola. Porque também tem que ter uma pessoa pra controlar. Porque vai que aquela criança sumiu. Então, eles pela câmera vão saber o que aconteceu, né? Claro que isso daí, gente, é na pior das hipóteses, tá? Isso. E a câmera também pro trânsito, né? Se a pessoa passar acima dos 30 quilômetros por hora, vai receber aquela multinha. Ainda tô ofegante das casas, só um minuto. É. Sedentarismo. Sedentarismo. Aí, gente. A escola. Tem um ponto de ônibus ali, ó. Em frente à escola. É muito bonitinho. Daqui eu já tô ouvindo as crianças gritando, já. É, hoje é segunda, né? Então, a gente já pegou um ônibus aqui, só que a gente não veio pra aquele bequinho, né? É. Também não voltaria mais, porque pelaquela ladeira lá, eu prefiro subir o morrinho. Aí, ó. A escola. Aqui já dá pra ver melhor. É, bonitinho aí, ó. Tá vendo? É pra uma vila, gente. O tamanho tá ideal. É. Tá até grande. Olha o cachorrinho. Olha, tá vindo ali uma senhorinha com Yorkshire também, ó. Bonitinho. Vamos dar uma pausa aqui, que eu vou procurar um banco ali embaixo, gente. Só um minuto. É, gente. Vamos dar uma pausa aqui, porque senão a gente não vai encontrar um caixa eletrônico, né, amor? É. A gente já volta. Gente, vocês não vão acreditar. Pena que eu não tava filmando. Pena que eu não filmei. A gente encontrou um belga. Ele tava na porta do apartamento ali. Quer dizer, eu não sei nem se é belga, né? É belga? Acho que é, é. Acho que é. E ele falou, perguntou de onde a gente era, né? Muito feliz. Aí eu falei que eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro. E ele falou que sempre vai no carnaval no Rio de Janeiro pra curtir. E que tem um amigo dele que mora no Brasil, no Rio de Janeiro. É, a gente só foi perguntar onde era o banco, gente. Só isso. É, mas ele veio todo simpático. A gente conversou, né? Gastando um pouco o que a gente sabe. É. Bom, conversamos um pouco ali, né? O que a gente sabe em francês. Ele nos entendeu. Ah, ali, ó. Ali é onde ele indicou. Ah, sim. Já apareceu ali, gente. Graças a Deus. Obrigado aí mais uma vez aí às aulas do professor Wesley. Se você não sabe francês, olha, professor, eu e a Agnes conseguimos entender o que que aquele homem falou e já nos localizamos aqui, ó. A senhora passaram tudo aí. Pardon. Eu trancando a calçada, a senhora querendo passar. Tirei o Guilherme aqui. Mais uma vez aí. Obrigado, professor Wesley. Se você não sabe francês, você vai lá no Instagram do professor Wesley, que vai estar aqui embaixo. E detalhe, usa o nosso cupom, porque a gente tem desconto pra você que vai fazer a aula de francês. Corre lá. É isso aí, galera. Vamos embora. Vamos aprender francês. Bom, gente, nós conseguimos, né? Aqui tem o correio. Vou filmar aqui pra vocês. Aí, gente, tem um correio ali, ó. Tem um caixa eletrônico ali. Não sei se dá pra vocês verem. Vou tentar dar um zoom. Ali, ó. Resolviu nossos problemas. Tudo certo, né, amor? Graças a Deus. Vamos continuar andando. Bom, agora qual é o próximo objetivo? Bom, o próximo objetivo... Voltar pra casa? É voltar pra casa. Pegar o ônibus. Pegar o ônibus e ir embora. Pois é, gente. É folga, mas eu tenho mais coisas pra fazer, né? É. Fazer comida, arrumar a casa, cuidar dos cães. Lava roupa. Lava roupa. Dá atenção. Toda aquela rotina chata que vocês já sabem, né? E voltamos aqui na rua da escola. Porque aqui tem um ponto de ônibus. E o Google mostrou que esse ponto de ônibus aqui... Vai pra direção da nossa casa. Que vai pra direção da nossa casa. Então vamos aguardar. Bom, galera. Descemos aqui do ônibus. E o Google mandou a gente fazer uma caminhadinha agora até em casa. Esse ônibus... Ele, de vez em quando, vai pela estrada principal. Que deixa em frente à nossa casa. E às vezes ele dá a volta por uma rua de trás, né? Então o ônibus veio pela rua aqui de trás. Um quarteirão aqui atrás. Então a gente não sabe agora como é que faz pra poder... Um quarteirão não, né? A gente nem sabe onde a gente tá. Eu acho que estamos perto sim. É, porque ele deixa pela rua de trás mesmo. A gente que não tá acostumado a descer aqui. É, a gente não tá acostumado a descer aqui. Enfim, né? Esse horário aí que mudou tudo. Fazer o quê, né, gente? É bom que a gente vai aprendendo e conhecendo, né? É. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Que nem eu sabia desse lugar. Aí, ó. As casinhas aqui. Tá ali o carteiro. Agora eu não sei se a gente vai por ali. Acho que não, né? Só tem mato ali. Eu não sei se eu vou direto. Se vídeo for postado, é porque tá tudo bem. É, porque a gente chegou seguro em casa. Graças a Deus já chegamos em casa. Deu tudo certo. Estamos vivos, né? Sim, gente. Foi só um perrenguinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho da nossa vida aqui na Bélgica. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri